Cassiano, comenta-se que o marco de saneamento é um risco para as empresas instaladas, levando em consideração a taxa de saneamento no Brasil. É muito baixa? Faria sentido? E ele continua e agradeço por avisar que continua. Faria sentido as empresas novas ocuparem os espaços vazios ou se canibalizarem nos grandes centros? E aí ele continua. Caso a última opção seja verdadeira, poderíamos concluir que o marco de saneamento produziu pouco efeito prático para diminuir o hiato que há no saneamento? Então, vamos lá. Várias questões aí. A primeira delas é assim, canibalização não vejo como possibilidade, dado que aquilo iria o quê? É regulamentado e é um monopólio natural. Saneamento exige muito investimento fixo para construir tubulação, especialmente quando é o momento inicial. Existe muito investimento fixo para produzir a tubulação. Você tem o direito de exploração daquele período e aí depois você vai para a briga de novo, mas a briga é sempre vencida por uma operação, dado que eu não posso ter tubulação de esgoto, não faz sentido econômico ter tubulação de esgoto uma ao lado da outra e competição daquilo ali. Porque o investimento que me exige para fazer aquele processo, se eu colocar como um processo competitivo, ninguém vai investir para fazer a tubulação porque é um risco muito grande. É muita grana para fazer aquilo, ou eu tenho o direito de exploração ou eu não vou fazer e aí não vai ter nunca saneamento. Então, canibalização eu não vejo. Outro ponto, dado que aqueles negócios vão ser fechados e vendidos e licitados como pacote, você pega as boas e você pega as ruins junto das boas, um pouquinho de ruim, um pouquinho de boa, eu não acho que vai inviabilizar o crescimento, o aumento, ou como você falou, a resolução do hiato de serviço de saneamento no Brasil. Acho que o andamento é positivo. Com relação ao último ponto ali, o risco, com relação às empresas instaladas, com certeza existe um risco. Por quê? Porque você tem a entrada de novos players com maior capacidade de competição ali, com maior exigência do serviço prestado, que faz com que operações estatais, especialmente, que tendem a ter um peso maior, um corpo maior, e, convenhamos, ser menos eficientes, tendem a ter um risco de simplesmente não conseguirem renovar os contratos. A gente está vendo isso começar a virar uma questão na Sanepar, que está analisada recentemente no canal, se não me engano, segundo trimestre de 2021, segundo trimestre de 2021, onde eu comento esse como um dos riscos. Então, sim, vale a pena repensar a entrada no setor, porque a gente pode ter outras mais competitivas participando ali. Não, não acho que tem processo de canibalização, dado o setor ser um setor de monopólio natural, assim como transmissão de energia. Se eu botar para competir várias linhas de transmissão, eu não vou ter ninguém construindo aquilo, dado a impossibilidade de eu ter um domínio daquilo e o custo de produção ser muito grande. E terceiro, não, eu não acho que vai ser problemático para reduzir o hiato, dado que eu vou ter, primeiro, os pacotes fechados, com boas opções de lugar para prestar saneamento, e piores, tudo juntinho no mesmo pacote, e mais do que isso, uma abertura maior para uma competição mais agressiva, o que deve justamente facilitar e favorecer a redução de custo daquilo e o aumento daquela produção.